O bolo ali no círculo central de meio de campo, Matheus Anjos erra a jogada, entregou pro Novo Horizontino, fez o toque, na esquerda, vai chegando por ali o camisa número 11, levantamento lá pra dentro da área de cabeça, olha a sobra, tá por ali Zé Matheus na ponta de área, faz o gingado, vai pra cima da maquiação, vai cruzando linha de fundo de letra! Gol do Novo Horizontino! O primeiro minuto de jogo, Ailon camisa número 11, num toque transversal dentro da área, o Ailon, ele deu a letra, ele deu a letra, e meteu bola pro fundo nas redes, torcedor é gol do Novo Horizontino, o ABC sai atrás, o ABC sai atrás do placar, o Zé Matheus foi quem fez o cruzamento, E o Ailon, de letra, dentro da pequena área, sem olhar, fez consciente, e meteu bola pro fundo nas redes, é o famoso golaço, o gol raro de se ver no futebol, um minuto e trinta de jogo, o Novo Horizontino abre o placar no Jorge Ismael de Biasi, não deu tempo nem da gente esquentar a garganta, viu Léo? Pois é, viu Bruno, na jogada, né, que começou lá pelo lado esquerdo, veio o cruzamento pra área, e ela acabou encontrando o Zé Matheus, que partiu pra cima da marcação, deu o toque ali pro meio da pequena área, e aí, ele chegou livre, né, o Ailon, completamente livre de marcação, deu de letra, e aí acabou matando ali o goleiro Michael, e a bola foi morrer no fundo do gol. É o primeiro gol do jogo, agora, no placar de Vibebet, Novo Horizontino tem um, ABC tem zero. Vamos dizer que o jogo vai ter, se prefere voltar no campo defensivo, noventa e oito, o som do futebol. Rede Mais, tudo que é bom, tem no Bom Vizinho. Olha a entregada de bola da equipe do ABC pro Novo Horizontino, Matheus Vargas, bateu, sobrou por ali, Matheus Vargas vai chegando novamente, olha o chute, bateu pro gol, gol do Novo Horizontino. Marlon, 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 compensa no primeiro veinte e oito, aos cinquenta e um minutos da primeira capa. Opa, que lambança, rapaz, na defensiva da equipe do ABC, que lambança da equipe do ABC. Lá no início do jogo, eu dizia, alemão, Fabrício, Afonso, Gedeilson, não façam lambança no campo defensivo. Parecia que eu estava adivinhando sequências de erros bizarros. Fabrício, Afonso, até pareciam que eles queriam assim, ó, faz Novo Horizontino, faz o gol, Novo Horizontino. O Douglas Baggio tentou na primeira, não conseguiu, a bola ficou quicando, mas ela se ofereceu, ela se ofereceu para o Marlon. Camisa número vinte e oito, que de perna direita manda a bola pro fundo das redes, amplia o placar no estádio Jorge Ismael de Miasi. Agora cinquenta e dois minutos da primeira etapa, dois para o Novo Horizontino, zero para o ABC, Leonardo. É aquele típico gol que demonstra muito a atual situação do ABC, um erro bizonho, né? Grande ali do Fabrício na tentativa de afastar a bola lá de trás, a bola acabou ficando ali, pingando dentro da grande área e sobrou. Limpa pro Marlon, que bateu de primeira e marcou o segundo gol pra equipe do Novo Horizontino. Agora no placar de Multimédical e Brisanete, Novo Horizontino tem dois. A bestinha junto com os torcedores do ABC, ele levanta a cabeça, mãos ali sobre o corpo, quem sabe agora na cobrança de pênalti, o Alisson para a cobrança, é a volta do mago, é a redenção do ídolo, ele que tá meio apagado nos últimos jogos, o Alisson tá autorizado, de perna direita, devagarzinho, vai chegando, o Alisson bateu pro gol, tá na rede! Alisson tá autorizado, de perna direita, devagarzinho, vai chegando, o Alisson tá autorizado, 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 vai chegando, o Alisson O Alisson, o Ricardo Maci, eu não tenho camisa número 11 Partiu do peito, o torcedor ABC diz, 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 o Mago voltou, o Mago tá de volta Ele é um dos maiores ídolos da equipe da BC E uma cobrança de penalti, a Rússia 52 minutos de bola rolando, de pé na direita, solta o balaço pro fundo das redes Ô Jordi, essa não deu pra você, esse é o Alisson, esse é o Alisson Ele não quis nem brincadeira, soltou o balaço, faz a festa, faz a festa Faz a festa, torcedor do ABC, agora tá na rede Agora, tá no placar da 98, o Alisson, o Alisson, o Ricardo Maci, balança as redes 2 para o novo horizonte, no direito do ABC, 1 para o ABC, 2 para o novo horizonte, 1 para o ABC Esse golzinho faz a alegria de muitos torcedores, a Mercedes, Samuel A batida de pênalti ali do Alisson, foi muito convicto e bateu firme no alto Vem de pé direito do Alisson, batem! Aquelas batidas chapadas, lá no alto canto esquerdo da meta do goleiro da equipe, do novo horizontino O Alisson, ele sabe muito, ele conhece muito, diminui agora a equipe do ABC Vem de pé direito do Alisson, batem! O novo horizontino tem dois, ABC tem um, Bruno! O Alisson! O Alisson!